Olha, o que eu vou falar, vocês podem achar que é um pouco duro, mas é o que eu vejo. O governo Lula não tem nenhum compromisso com a Petrobras pública. Nenhum. Assim como não teve com a Eletrobras. Deixou ficar privatizado. Entrou com uma ação chinfrinha lá, que não vai dar em nada, para dizer que fez alguma coisa, e não tomou as medidas que precisava tomar para retomar a Eletrobras. Como não tomou no primeiro governo Lula, lá nos anos 2000, para recetizar a Vale do Rio Doce, por exemplo. É uma tradição, o governo Lula não enfrenta isso. Essa é a nota do pensamento do presidente, da prática política dele. Já foi a teoria do fato consumado, paciência, azar. Ele não vai reverter nada. do que foi feito da Petrobras. Ele pode parar. Ele pode até estancar a sangria, vamos dizer assim. E mais ou menos. Mas ele não vai retomar nada. Salvo uma reviravolta aí, assim, que eu não vejo no horizonte. Não vai. A prova que não vai, por exemplo, a questão da refinaria lá da Bahia, né? A primeira coisa que ele fez foi, quando ele foi para a China, ele parou lá nos Emirados Árabes e foi negociar lá com o Emir lá, com o fundo lá, como vai tocar a questão da refinaria da Bahia. Eles estão se acertando. Fazer uma parceria, enfim. Não vai retomar. Ou não quer retomar. A não ser que eles queiram vender. Aí é uma outra história. Se o fundo lá, o Bobadala, achar que não valeu a pena e quiser, aí pode até ser. Mas se não for dar a iniciativa deles, não vai retomar. Embora falem por aí, não, vamos pensar, vamos ver, né? Porque tem que jogar para a plateia, né? Tem que manter a base minimamente satisfeita. Mas essa conversa não vai. Não vai. Não tem nenhuma... A política de paridade de importação, que é aquela política que o Pedro Parenti instaurou na Petrobras de vincular o preço do combustível ao preço internacional, ela foi só flexibilizada. Ela continua existindo. A questão dos dividendos é a mesma coisa. É a mesma política do Pedro Parenti ainda. que foi seguida no governo Bolsonaro. Agora eles tentaram segurar um pouquinho mais e está dando essa confusão, eles vão ceder. Eles morrem de medo de Bolsa caindo, do editorial da Globo, do editorial da Folha, do Jornal Nacional, enfim. Não sei por quê. Aí, lógico, tem que fazer esse recuo, porque senão o fascismo volta. Tudo o fascismo volta. Enfim, o fascismo está realmente ali na boca. Isso é desculpa para qualquer coisa. Virou desculpa para qualquer coisa. Sem menosprezar a força do sistema direito. Nada disso. Mas virou desculpa para qualquer coisa. Ah, correlação de forças. Correlação de forças do quê? Agora, se você já chega derrotado, não tem correlação de forças. Você não negocia, você não enfrenta, você não tenta mudar. Enfim. Mas o problema é esse. Você não tem uma mudança de política na realidade. A disputa entre o ministro das Minas e Energia, o presidente da Petrobras, é uma disputa de grupos. Mas que, no fim, o objetivo é o mesmo. É a Petrobras continuar a política de ser uma financeira dos acionistas privados. E de estimular as Petrobras. E te digo por várias razões. O que deveria fazer um governo para mudar isso? Várias coisas. A primeira delas, tirar a Petrobras da Bolsa de Nova York. Se não aprenderam ainda o que isso significa, depois de tudo o que aconteceu, é um problema. E vamos lá. Não, tem dinheiro. A Petrobras recupera esses recursos. O Paulo César Ribeiro Lima, o Paulão, que é um grande nacionalista, foi dinheiro da Petrobras, foi assessor do Senado, um dos maiores especialistas em petróleo no Brasil, ele fez a conta de quanto custaria isso. não é, eram acho que 12 bilhões, uma coisa assim. E que a Petrobras recuperaria isso em pouquíssimo tempo. Do próprio lucro que ela gera na gestão dos recursos petrofíferos do país. Você tira a Petrobras das garras do sistema norte-americano. A China fez isso, a China está fazendo isso. A China também tinha umas institutas estatais lá na Bolsa de Nova Iorque. Quando ela viu o que estava acontecendo, ele mandou tirar. Você pode fazer, você fecha o capital lá. Outra coisa, eu fecharia o capital da Petrobras. Ela não tem que ser sacada na minha missa, tem que ser uma empresa pública. Ela não pode mais se dar ao luxo nesse tipo de embate. Mas não é só isso. Ela não quer fazer isso. Então aumenta a participação do Estado na Petrobras na Petrobras para tornar a participação do capital privado não torná-la de uma maneira tão perniciosa. Tá bom, quer continuar com o capital privado? Tudo bem. Mas de uma proporção que ele não atrapalhe a gestão da Petrobras. Tudo bem, vamos continuar pagando dividendos para alguns, legal, mas é menos. Para dizer que tem uma colaboração do capital público e do capital privado, tá bom, tudo bem. Mas sem ele interferir na gestão da empresa. Atrapalhando a gestão da empresa. Judicializando tudo. Prejudicando toda e qualquer política de médio e longo prazo da empresa. E da segurança energética do país. Legenda Adriana Zanotto